O vereador Marcos da Rosa está realizando um estudo para apresentar um projeto de lei ou anteprojeto para dar ainda mais transparência aos trabalhos do poder público. O objetivo é que sejam divulgadas informações detalhadas sobre paralisação de obras na cidade no site da Prefeitura. A intenção é dar mais transparência às obras públicas que são realizadas aqui na nossa cidade. É comum, não é de hoje, que muitas obras que são realizadas, elas em determinado ponto são paralisadas. Quer seja porque há uma readequação nos próprios projetos, quer seja um atraso no repasse, se é uma obra financiada pelo governo federal, às vezes há um atraso no repasse da caixa econômica ou por vezes o município não tem condições de dar a sua contrapartida em si. Uma série de problemas que podem fazer com que a obra seja interrompida. O que a gente quer é que se crie um link aqui no portal de transparência da Prefeitura. Pode ser um link aqui como nós temos alguns, receitas públicas, gastos públicos, outros tipos de gráficos. Pode-se criar um com obras públicas em andamento. E que se coloquem ali os motivos, conforme está aqui na emenda do projeto que acabei de ler, que sejam colocados os motivos da paralisação, quanto tempo estimado a obra vai ficar parada, quais são os motivos, evidentemente, e quando é essa previsão, para quando elas sejam retomadas e também o prazo para a conclusão. O parlamentar reforça que a medida visa melhorar a comunicação entre comunidade e poder público e que todos possam fazer um planejamento, por exemplo, os comerciantes nos bairros. Pessoas que às vezes querem investir em um determinado bairro da cidade, querem saber até quando vão as obras, as várias obras que acontecem no município, e não é difícil de nós vermos obras que atrasam mais de um ano, dois anos. Nós temos obras hoje paradas no nosso município há mais de dois anos. Por exemplo, as calçadas que estão sendo realizadas lá na região norte, são cinco ruas lá da região, estão paradas há mais de dois anos. E a população cobra e cobra com razão. O problema é que, muitas vezes, um vereador fala uma coisa, outro fala outra, um secretário fala uma coisa, outro fala outra. E assim, quando nós tivermos no site oficial da prefeitura, as razões oficiais, a palavra oficial da prefeitura municipal, dos motivos que levaram a obra a estar paralisada e quando elas serão retomadas, então todo mundo vai falar a mesma língua e a população terá a máxima transparência nas obras públicas que estão sendo realizadas em nossa cidade.